E se o tema da redação do Enem deste ano trouxeram as queimadas no Brasil? O incidente, o que acontece, não é exclusivo do ano de 2024. As queimadas são um problema no Brasil. Além de sermos aí o país com mais incidentes de queimadas, e eu já vou mostrar esse dado para vocês, tem a devastação da floresta amazônica, tem a preservação, a fauna, a flora, muita coisa que implica, que é perdida e tem consequências em relação às queimadas. Então, além de ser um tema bem tenso, envolve muitos dados, envolve conhecimento do meio ambiente, envolve a omissão do Estado também, e, infelizmente, é uma coisa que está acontecendo com muita recorrência, batendo recordes neste ano de 2024. Então, vamos analisar juntos, caso o tema do Enem, do concurso, até mesmo do vestibular, caia as queimadas no Brasil. Eu espero que você tenha muito para falar, porque eu vou te ensinar bastante agora nesta aula. Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, professora de língua portuguesa e redação aqui do Redação Online. Toda semana com vídeos novos para vocês, te ajudando a melhorar a sua redação para o Enem, para os vestibulares e também para os concursos públicos. Então, acesse aqui embaixo a nossa plataforma, que é uma plataforma de correção de redação, especializada em todas as correções, baseada no seu edital. Seja um edital expressivo, com muitos candidatos, como o Enem, vestibulares, concursos militares, até aquele concurso da sua cidade, que talvez é um concurso menor, uma banca menor, nós também corrigimos, com uma inteligência muito importante para vocês, gráfico de desempenho, tudo para te ajudar a ter uma melhora na sua escrita. Então, é muito importante para você, depois, acessar aqui a nossa plataforma, para saber como você pode ter a sua redação corrigida, aulas de língua portuguesa com o professor Noslem, aulas de redação comigo, e o mais importante, que é entender o que você erra e também o que você acerta na redação, porque isso vai fazer total diferença. Já vai aproveitando, deixe seu like, ativa a notificação e fica aqui por dentro do canal. Anota na sua agenda que todas as terças-feiras, às 8 horas, eu vou entrar ao vivo com vocês aqui no canal, sempre tem um conteúdo novo, o concurso da semana, intensivão para o Enem, você pode me fazer perguntas, a gente pode interagir, então é muito bom isso para o seu estudo. E agora, bora lá, vamos falar sobre o tema queimadas na redação do Enem. Galera, é isso, queimadas, um tema que tem sim muita possibilidade de aparecer no Enem. Caso apareça no Enem, ou se você assistiu esse vídeo, apareceu num concurso público, num vestibular, depois comenta aqui para a gente. Quando a gente fala sobre queimadas, é um tema que vai interagir ali, vai ficar dentro do eixo meio ambiente. Mas, ele não fica só dentro do meio ambiente, nas consequências e nas causas, ele vai no comportamento do ser humano, na conscientização, no estado, e dados são sempre muito importantes. Se a gente olhar junto aqui, fica muito evidente, e esses dados vão ajudar bastante vocês, muitas vezes você não consegue só trazer uma fonte, mas você consegue colocar ali, de forma autoral, esse conhecimento, que é um conhecimento real. Não é um conhecimento inventado, você não inventou um dado. Isso é muito importante. Então, quando a gente fala a respeito de dados sobre as queimadas, é importante destacar que 75% dos incêndios da América do Sul ocorrem no Brasil. Então, de todo o continente americano, olhando aqui só para a América do Sul, a gente tem 75% focado e acontecendo no Brasil. Então, a maior parte dos incêndios que acontecem na América do Sul, hoje, eles acontecem em território brasileiro. Claro, a gente tem que levar em consideração a nossa extensão também, e proporcionalmente. Outra coisa que é muito importante enquanto dado, é a gente entender que mais de 3,3 milhões de hectares desfastados entre agosto de 2023 e 2024. Então, em um ano, nós tivemos mais de 3,3 milhões de hectares devastados por incêndio. Isso é bem importante também. Depois, o fenômeno da chuva preta no Rio Grande do Sul, causado pela fuligem das queimadas no centro-oeste. Bom, esses fenômenos também que acontecem, que são consequências, são importantes para você conseguir argumentar, ilustrar dentro da sua argumentação, dentro do seu desenvolvimento, contextualizar. É importante trazer sempre essas consequências, e com isso você demonstra o quanto também você tem de conhecimento a respeito do tema. Depois, a área destruída pelas queimadas em 2024, olhando só o ano de 2024, equivale ao território da Paraíba. Então, como se um estado inteiro brasileiro, equivalente aqui à Paraíba, fosse devastado por queimadas. E tudo isso é de fonte do Instituto Nacional de Pesquisas, o INPE e o MAP Biomas. Então, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, perdão, não é difícil de gravar esse dado e essa fonte. Bom, além disso, caso caia um tema como esse, repertórios são sempre muito importantes para a gente. Então, Our Planet, da Netflix, fala dos impactos das queimadas na biodiversidade. Se você não assistiu, recomendamos muito que você assista. Também Planet 8, da BBC, destruição de ecossistemas e florestas tropicais. Isso é muito interessante para você. Não só caso caia a questão das queimadas, mas enquanto eixo ambiental. Sempre importante para a gente ter aí repertórios, conhecimentos de diversos eixos. Então, fica uma excelente indicação aqui para vocês. Depois, olhe para as legislações. Eu sempre falo muito, não esqueçam que a Constituição prevê um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que todo mundo deve ter esse acesso, é garantido pela Constituição, mas na prática não é assim. E quando a gente olha, tem três pontos aqui bem legais para vocês lembrarem. A Constituição, que é o artigo 225, que é o direito ao meio ambiente equilibrado. A Agenda 2030, que são ações quanto a mudanças climáticas e controle de queimadas. Então, a Agenda 2030 fala das mudanças climáticas, o Brasil está cheio aí de mudanças climáticas acontecendo, e o controle das queimadas é um ponto específico. Depois, o Código Florestal Brasileiro, que fala sobre regras para o uso sustentável da terra e preservação ambiental. Então, existe um Código Florestal Brasileiro a ser seguido. Imagina, a gente tem a maior floresta tropical do mundo e precisa ter um código que tenha leis, parâmetros, ordenamentos, ações, coisas que podem acontecer e não podem acontecer. Então, sempre muito importante. Depois disso, vamos olhar uma introdução. Pronto, eu sei que vocês amam, adoram ver modelos prontos para que você consiga entender qual é a estrutura. Eu sei que aqui eu falo muito para vocês e você pode rodar aqui pelo canal e encontrar bastante como fazer a introdução, como fazer o desenvolvimento, como argumentar, quais repertórios utilizar, mas nada como ver uma redação de um assunto que a gente passa aqui para vocês na prática. Então, dá uma olhadinha aqui junto comigo, porque a primeira parte, olha só, essa parte em verdinho aqui, diz que a Constituição Federal de 88, em seu artigo 225, né, garante a todos os cidadãos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aqui, independentemente de qual seja o ramo do tema, mas sendo meio ambiente, já é possível de utilizar. Depois, a falar que contudo, e aí esse conectivo que traz a contraposição, que traz a diversão, diz que as práticas de queimadas no Brasil têm desrespeitado esse direito. Nesse sentido, a situação é agravada pela ausência de políticas públicas efetivas, então, traz para o poder público, e pela impunidade em relação aos crimes ambientais, o que perfeitua a devastação. Dessa forma, é fundamental a adoção de medidas urgentes para combater esse problema. Contextualização, problematização do tema, o projeto do texto, que é o argumento 1 e 2, que vão ser provados e argumentados nos desenvolvimentos, e tem todos os elementos de coesão que são muito importantes aqui, são dois conectivos bem utilizados. Então, competência 4 garantida também. Que é importante. Como eu faria, então, o desenvolvimento? E olha que bacana esse desenvolvimento aqui. Porque traz que, diante do cenário, a negligência governamental contribui diretamente para o aumento das queimadas. Então, traz conectivo utópico-frasal, e, já na sequência, o geógrafo Milton Santos, em sua obra Cidadanias Mutiladas, é um excelente repertório para ser citado no Enem, aponta que a falta de ações governamentais eficazes perpetua a desigualdade. E isso pode ser visto no contexto ambiental, onde a ausência de políticas públicas claras agrava as queimadas, faz a ligação com o tema. Prova disso é o aumento de 149% nas queimadas entre 2023 e 2024, segundo o INPE. Esse dado revela o descaso das autoridades em relação à prevenção dos biomas, especialmente a Amazônia e o Cerrado, e reforça a necessidade de uma intervenção urgente. E a decorrência final diz que, dessa maneira, então, a omissão do Estado, que é o nosso ponto argumentativo, diante da questão ambiental, coloca em risco a biodiversidade, a qualidade de vida das futuras gerações, tornando imprescindível a criação de políticas de prevenção ambiental mais rigorosas. Não é que elas não existam, mas traz a rigorosidade. Já no nosso outro ponto argumentativo, que é o nosso desenvolvimento 2, que também é muito importante, porque depois a gente entra com a conclusão, vai dizer que outro sim, presta atenção aqui, porque eu estou acrescentando, então, outro sim, ademais, também funcionaria. A impunidade também desempenha um papel crucial na continuidade das queimadas. Então, o fato de ficarem impunes é um argumento bom. Como eu provo isso? A filósofa Hannah Arendt, em sua análise sobre a banalidade do mal, afirma que a impunidade banaliza ações prejudiciais, permitindo que crimes graves, como as queimadas, se tornem incomuns. Não esqueçam, depois de um repertório, ou antes, eu preciso fazer uma ligação com o tema. Então, eu liguei a banalidade do mal, a se acostumar-se e banalizar coisas ruins que acontecem, as queimadas. Então, nós vemos as queimadas e banalizamos. Ah, é normal, acontece. Porque estamos acostumados. E aí, ela diz que isso ocorre porque, aí vem a consequência, os responsáveis por crimes ambientais raramente são punidos de forma exemplar, o que incentiva a repetição dessas práticas destrutivas. Assim, a falta de punição perpetua a devastação dos biomas brasileiros, aumentando os impactos das queimadas e contribuindo para a crise climática global. Atenção aos pontos. A gente tem conectivo lá no começo para fazer a ligação entre os parágrafos. Depois, a gente tem retomada do argumento, porque é muito importante, também chamado de tópico frasal. Alguns professores e teorias chamam de tópico frasal. Depois, a gente tem um repertório que vai fazer a ligação junto com o tema, vai aprofundar o argumento. Depois, a gente tem outro elemento de coesão. Aí, a gente tem um aprofundamento crítico, que é o quanto você também sabe a respeito desse tema. Isso aqui muda muito o seu repertório e a sua argumentação autoral. E aí, só depois, a gente tem um fechamento, que é uma retomada do argumento junto ao tema. Beleza? E a gente precisa solucionar isso. Com certeza, não é um tema sem solução. É um tema com muita solução. E para solucionar, na conclusão, olha a sugestão aqui do Redação Online. Começa com conectivo, que é o conectivo, portanto. Retoma o tema, diz assim, é imprescindível que medidas sejam adotadas para mitigar os impactos das queimadas. Então, traz o tema e diz o quanto é preciso agir em relação a isso. O governo federal, órgão responsável pela administração de todo o território, isso é um detalhamento sobre o governo federal, já que ele é o agente, em parceria com o Ministério do Ambiente, deve implementar ações de fiscalização rigorosas e promover campanhas de conscientização sobre os impactos das queimadas. Essa é a nossa ação. Para só, então, dizer que essas ações podem ser realizadas, aí vem o meio, afinal, a gente tem agente, ação, efeito, meio, por meio de tecnologias de monitoramento ambiental e sanções mais rígidas para quem pratica crimes ambientais, a fim, consequência boa, a fim de reduzir significativamente a ocorrência de queimadas e preservar a biodiversidade ameaçada. Dessa forma, elemento coesivo de novo, o Brasil conseguirá garantir o cumprimento do artigo 225, então faz uma ponte com aquilo que pode ser citado na introdução, assegurando um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras gerações e aí fecha com a Constituição Federal que é excelente. Então, via esse modelo e via esse tema, é legal você explorar o porquê hoje o nosso governo, o nosso Estado, deixa com que isso continue acontecendo. Cabe em prevenções, pode ser usado vários outros pontos também de argumentação, esse é um exemplo, esse é um modelo e eu espero muito que ele te ajude. Se você quer ver algum outro tema aqui, comenta aqui embaixo no vídeo, espero o próximo vídeo, tem muito mais dica para vocês aí e eu quero muito te encontrar terça-feira às 8 horas no canal para uma live comigo. Tem live sobre todas as competências, então dá uma espiadinha lá e olha as últimas lives em todas elas eu tratei sobre competência 1, competência 2, competência 3, competência 4 e também a competência 5 para o Enem. Não deixa de assistir e entender para melhorar a sua escrita. Combinado? Um beijo e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.